Restaurante Miradouro Chaves Inaugurado a 25 de Abril de 1995 O Restaurante Miradouro, como o nome sugere, proporciona uma vista deslumbrante sobre a cidade de Chaves, estendendo-se a aldeias vizinhas e até mesmo Espanha. Aberto diariamente, oferece especialidade à base de bacalhau, carne da região e diversas iguarias regionais. O Restaurante Miradouro possui ótimas instalações para a realização de banquetes e eventos diversos, ajustando-se às suas pretensões. No exterior, conta com um parque privativo e ainda uma agradável esplanada e jardim, dos quais poderá desfrutar. Visite-nos e deixe a vista perder-se no Horizonte Transmontano.